Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar muitas coins com os DMEs de grandes confrontos se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Vamos começar explicando para a galera que não sabe o que são grandes confrontos Galera, é o seguinte, na quinta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, a EA manda um DME na verdade são 4 DMEs pedindo 4 elencos envolvendo jogos pelo mundo afora então são 4 jogos pelo mundo afora que a EA chama de grandes confrontos então tipo assim, ela pega os top jogos do mundo e lança DMEs pedindo cartas dos clubes envolvidos com esses jogos em troca disso, ela vai dar para a galerinha que fizer aquele DME alguns pacotes, ok? e aí a galera vai abrir esses pacotes na esperança de tirar cartas boas, ok? então muitas pessoas fazem esses DMEs e isso acaba acarretando em uma elevação do mercado e por isso a gente acaba ganhando muitas, muitas coins na semana passada tivemos alunos do curso Foot Trade Milionário que lucraram 500 mil coins com os grandes confrontos claro, tivemos alunos que lucraram 300 mil, 200 mil, 100 mil eu tive aluno que lucrou 50 mil, por quê? depende 100% do esforço de cada um eu costumo dizer que o trade envolvendo os grandes confrontos ele é um trade massivo então assim, você tem que comprar muitas cartas, muitas cartas mesmo para poder conseguir fazer um lucro absurdo em cima desse trade porém, é um trade que sempre dá certo por quê, galera? ele não é um trade que você vai vender somente lá na quinta-feira, tá? é um trade que eu vou mostrar para vocês quando você vai comprar essas cartas quais cartas você vai comprar, por quanto você vai comprar quando você vai vender e por quanto você vai vender porém, esse quando você vai vender ele, dependendo da oscilação do mercado você pode começar a vender amanhã mesmo por exemplo, eu tive um aluno que no começo da semana na segunda-feira ele vendeu mais de 200 cartas porque a EA mandou um DME pedindo ali as cartas que ele havia investido ok? então, tudo depende do mercado oferta e demanda bacana? espero que você tenha entendido isso daí Lázaro, quais as cartas eu vou comprar para os grandes confrontos? aí a gente vai analisar eu vou minimizar aqui a minha facecam a gente vai analisar os campeonatos que nós temos aí no redor do mundo quais os jogos mais importantes e que a EA pode mandar esses jogos nos DMEs de grandes confrontos eu analisei todos os outros campeonatos, tá? e sobrou campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano com bons jogos Lázaro, mas tem um clássico lá na China tem um clássico lá na Arábia Saudita tem um clássico lá na Austrália por que eu não invisto nesses clássicos? porque eu gosto de trabalhar com um trade que ele é muito mais assertivo e que eu possa ganhar coins com praticamente qualquer DME que a EA lance então por isso praticamente todos os dias eu faço trade todos os dias eu ganho coins por causa dessa estratégia agora se eu compro cartas de um grande confronto da Austrália por exemplo cara, é muito difícil que a EA mande alguma outra coisa que valorize cartas da Austrália então eu só vou conseguir lucrar lá na quinta-feira ok? espero que você tenha entendido isso daí e isso vai fazer muita diferença no seu trade ok? então vamos lá na Inglaterra nós temos aqui um grande confronto que é Arsenal e Manchester City Manchester City contra Arsenal então é um clássico que eu apostaria Everton e Manchester United porém o Everton já está em um grande confronto que veio na semana passada, na semana 23 e agora nós vamos entrar na semana 24 então eu acredito que da Premier League ela só vai mandar Manchester City e Arsenal ok? é... da Espanha temos aqui o El Clássico cadê, cadê, cadê? cadê, gente? aqui temos ali Real Madrid e Barcelona eu acredito muito que ela vai mandar esse clássico ok? não tem como fugir disso é um jogo muito, muito grande então é uma das minhas apostas também tá bom? é... campeonato italiano temos nada mais, nada menos do que Juventus e Internacional então é um jogaço um super clássico da Itália então eu acredito muito, muito que ela vai mandar esse... esse jogo ok? então a gente vai comprar as cartas Lázaro quais cartas a gente vai comprar agora? deixa eu minimizar aqui agora é... o meu computador e agora você está enxergando a tela do meu console ok? Lázaro quais cartas eu vou comprar? é... galera uma estratégia muito boa tá? que eu utilizo e eu aconselho que vocês utilizem não trabalhem com filtro muito fechado porque quanto mais fechado o seu filtro mais difícil é pra você comprar as suas cartas então olha só meu filtro ele é sempre ouro defensores e a liga específica que eu estou trabalhando então ali eu citei é... La Liga citei é... Liga da Itália e citei Premier League ponto essas três ligas porque analisando eu sei que a possibilidade de vir esses grandes confrontos é maior outra coisa durante a semana mano qualquer DME envolvendo essas três ligas que eu citei eu consigo vender fácil fácil 30 70 100 jogadores de uma única vez então é um trade muito muito eficiente ok? é... poderia vir aqui e colocar o clube do Arsenal poderia mas eu vou ter muito mais trabalho pra poder comprar essas cartas eu não estou te falando de você comprar 10 cartas mano estou falando de você comprar 100 200 fazer igual os nossos alunos do curso Foot Trade Milionário o cara comprou 500 cartas pros grandes confrontos então assim é um cara que sabe o que ele está fazendo então se eu deixo como o clube do filtro que se torna muito mais difícil ok? então o que eu faço? deixo aqui qualquer clube por quanto que eu vou comprar essas cartas Lázaro eu coloco no máximo 550 coins porque a minha expectativa é ganhar 100% no mínimo no mínimo 100% em cima do trade que eu estou fazendo ok? então aí eu boto para pesquisar boto para pesquisar e aí eu vou ver quais cartas que eu vou comprar e qual a precificação delas vou voltar lá vamos dar um lance em algumas cartas aqui essa carta do Cahill é uma boa carta para se comprar essa carta do cookie também 450 nossa já deram 800 vai dar acho não já deram 700 tá vendo? bem bem não 600 não ó tem um jogador do ar sendo aqui 600 coins vale? valia né? porque os caras já deram 750 coins então assim uma coisa importante aqui é overall overall da carta mano é sempre 77 mais não chega aqui num zagueiro de overall 76 num lateral de overall 75 e compra essa carta não mas Lázaro pode vender? pode mas lembre-se vamos trabalhar com as probabilidades maiores então overall 77 mais boas ligas boas nacionalidades as ligas a gente já definiu vamos definir agora as nacionalidades ok? então sempre nacionalidades mais populares então inglês brasileiro italiano argentino francês são ótimas nacionalidades para você investir overall 77 mais mais uma vez relembrando quanto maior o overall e melhor a carta mais fácil para você poder vender Lázaro ok comprei aqui comprei e agora por quanto que eu vou vender? eu começo listando essas cartas por 1100 coins quando eu vejo que o mercado está muito em alta aí eu porque 1100 coins porque é o dobro do que eu estarei pagando ali o máximo que seria 550 ok? então tirou o imposto da EA eu lucrei quase que 100% em cima dessa carta quando eu percebo que o mercado está bem alta como é o momento né? você viu ali nego dando o lance de 1600 na carta aí eu coloco por 1500 porque aí eu sei que mesmo que não venda de imediato né? no decorrer da semana a gente vai vai vendendo e por que que eu digo no decorrer da semana? porque mesmo esse trade sendo chamado de trade para grandes confrontos não necessariamente você vai conseguir vender só lá nos grandes confrontos durante toda a semana você consegue ir vendendo essas cartas ok? então o que que você pode fazer? lista por 1500 1500 coins se você estiver com um pouco de pressa vai baixando de 50 em 50 até você conseguir vender o mínimo aceitável se você comprou a carta certa é 100% de margem em cima dessa carta ok? o que seria ali 1100 coins Lázaro agora eu percebi que essas cartas estão saindo muito caras cara eu estou vendo aí é olha essa daqui estava até barata é eu estou vendo aí que você tentou dar o lance em algumas cartas e aspirou também e você não conseguiu vamos tentar mais algumas aqui ó zagueiro aqui apesar que muito tempo né muito tempo ali 1 minuto e 40 muito tempo vamos sair vamos voltar ó essa carta aqui é top vamos tentar olha lá você não está conseguindo dar o lance por que cara? sendo que você falou para a gente comprar as cartas por até 550 coins bom são 17 horas e 15 minutos tá horário de Brasília e é domingão então mano está todo mundo todo mundo fazendo DME os DMEs que a EA lançou aí esporadicamente por isso o mercado dá uma baita de uma subida e aí quando que você vai comprar essas cartas quando que você vai comprar elas mais baratas e esse é o grande pulo do gato por isso que eu deixei para o final do vídeo você vai comprar essas cartas após a premiação do Square Battles tá e após a premiação do Foot Champions a premiação do Foot Champions acontece na quinta-feira 5 horas da manhã e a premiação do Square Battles acontece domingo 9 horas da noite aí qual que é o melhor horário para você comprar essas cartas domingo 10 horas da noite e quinta-feira às 6 horas da manhã então assim uma hora depois você consegue tranquilamente comprar essas cartas muito mais baratas olha só a carta do Mustaf saiu por 2 mil coins então quem comprou essa carta mais barata durante a semana conseguiu lucrar bastante em cima dela por que que essas cartas passam mais baratas após as premiações galera porque a gente tem um grande volume de cartas sendo despejadas no mercado e aí você vai comprar essas cartas no lance por que não no Compre Já porque no Compre Já provavelmente elas estarão saindo bem mais caras ok Lázaro e se o mercado tiver muito alto se tiver muito alto você pode aumentar 50 coins e se tiver muito baixo você pode diminuir 50 coins vai sempre testando ali como que está o mercado para você comprar pelo melhor preço possível e vender pelo preço mais caro possível ok igual te falei eu gosto de colocar por 1.100 coins no Compre Já e 1.000 coins no lance tá se eu ver que o mercado está muito alto 1.500 no Compre Já 1.400 no lance estou sendo bem específico galera porque tem muita gente que tem essas dúvidas então assim quero fazer um conteúdo que seja bem completo desde aquela pessoa que está começando para aquela pessoa mais avançada conseguir ganhar muitas coins com os grandes Comprontos beleza bom galera basicamente o conteúdo é esse acredito que a gente tenha preenchido aí né bastante coisa tenha temos tirado aí bastante dúvidas se você quiser um conteúdo mais completo mais avançado eu super indico o curso Foot Trade Milionário porque lá você vai conhecer todas as técnicas de trade e as melhores estratégias para você montar um time multimilionário beleza o link vai estar lá na descrição caso você queira conhecer galera vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau